Parabéns, Três Lagos, cidade que mais cresce no estado, motivo de orgulho para todos nós aqui e realmente a população tem sua parte e a cidade que cresce com certeza vai melhorar ainda mais a qualidade de vida de toda a nossa população para que a gente possa viver cada dia mais feliz aqui. Parabéns, Três Lagos. Três Lagos.